Obrigada, Patrícia, pelas suas informações e você terá as últimas informações sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula no Jornal Nacional. Começa às 8h30, hora de Brasília. Até lá. Pediu e não pagou. PMs emprestados a órgãos devedores têm que voltar até amanhã. 87 deles estão aqui, na Assembleia Legislativa. E sabe quem é o recordista? O deputado Paulo Melo, do PMDB. Mas ninguém sabe o que os 12 PMs fazem, já que o deputado está preso em Benfica desde novembro. Enquanto isso, os PMs que já estão nas ruas trabalham assim. Isso é o carro da polícia do Rio de Janeiro, maluco! Que vergonha, parceiro! O secretário que assumiu o setor de transportes da prefeitura em fevereiro está de saída. Rubens Teixeira vai disputar as eleições. Mas antes, anulou várias multas de vãs. Cabral é réu. E em mais dois processos. No um por causa do cineminha de Benfica. No outro, pelo esquema de corrupção na Fê Comércio. Quinta-feira, 5 de abril. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O secretário municipal de transportes do Rio deixa o cargo essa semana. Ele vai disputar as eleições. Mas antes, Rubens Teixeira, que só ficou na função dois meses, anulou multas de motoristas de vãs. O RJ2 está começando agora.